E que privilégio! Também o setor automóvel está a ser muito afetado pela escassez de microchips, a chamada crise dos chips, que está a atrasar várias indústrias. O tempo de entrega de um carro novo em Portugal, por exemplo, é neste momento pelo menos um ano. Este fenómeno está a fazer com que, naturalmente, o preço dos carros usados suba, já que são a única alternativa. Ora, a RFM decidiu realizar um estudo de mercado e temos connosco em estúdio o proprietário de um stand de automóveis usados, para percebermos melhor qual é a realidade deste setor. É o Sr. Bruno Pistão e vem diretamente de Ribeira de Piolhos. Bom dia, Bruno! Olá, bom dia, RFM! Gosto muito do vosso programa e hoje, inclusivamente, com regularidade moderada. Obrigado, obrigado, Bruno! Muito obrigada, Bruno! Como já referimos, o Bruno é proprietário e gerente de um estabelecimento que vende automóveis usados, correto? Corretíssimo! Aliás, se dúvidas houvesse, deixava-me observar um bocadinho. Tudo em mim grita vendedor de carros usados. Seja o anel de ouro de 312 quilates no dedo mindinho, seja o charuto na mão, seja este meu cheiro corporal, que é uma mistura de transpiração, óleo e uma total desistência em relação ao meu casamento. Acho que não restam dúvidas. Eu sou, pronto, proprietário do stand, uma mão no volante e a outra, ninguém sabe, limitada. Em Ribeira de Piolhos, ali no centro de Ribeira de Piolhos. Sim, 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 sim. Então diga-nos, estamos a assistir a um aumento considerável nos preços dos carros usados, já que novos são muito mais difíceis de comprar, não é? Não acho, sinceramente. Acho, aliás, suponho, imagino, presumo, acredito, entendo, admito, julgo e penso, creio que não me esqueço de nenhuma, pelo menos no nosso stand não houve nenhum aumento substancial. Isto porque nós temos muito respeito pelo esforço e pelas dificuldades das pessoas. Portanto, nós não inflacionámos os preços. Ah, bom. Ó, postão, muito nobre da sua parte. Que todos os empresários fossem como o senhor, Sr. Bruno. Fale-nos do seu catálogo. Que carros é que neste momento tem de exprimir? Olha, assim de repente, lembro-me, temos um Renault Clio de 93, muito giro, pouco uso, 498 mil quilómetros, e está por 120 mil euros. 120 mil euros? 130, na verdade. 130 mil euros? 130 mil euros que nós mudámos o rádio. Matemos um daqueles novos que têm leitor de cassete, e você pode meter uma cassete daquelas com fio, que depois liga o disco, manual, o MP3, o que for. É a tecnologia de ponta, por isso é que nós puxámos um bocadinho. Desculpe lá, Bruno, mas você acha que um auto ao rádio com leitor de cassete em 2021 é considerar tecnologia de ponta? Então, não, hoje é um rádio de topo de gama montado por nós, tem que contabilizar a mão de obra, e o rádio é de marca. É daquela conceituada marca de rádios para carros, sabe? Blau, pum, 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 pum. Santinho! É Blau, flau, flau, blau, já fiz-se a raio dos madraços dos alemães, são menos é que se adianta me lembrar desta, é só, blau, flau, frau, que parece um espiro ao caralho. Quer dizer, Blau, pung, 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 Bruno. Saúde, saúde. E para além desse Renault Clio de 93, o que é que tem assim mais para nós traçarmos aqui uma média de preços? Ah, um bocadinho de tudo, quer dizer, os carros do nosso stand estão todos ao preço, que é como quem diz, estão todos a um preço justo, determinado em função de critérios universais. temos um Opel Corsa de 97 é um bocadinho mais usado está ali a bater nos 80, 85 mil euros um Corsa de 97 por 85 mil euros mas que critério universal é esse? é o critério de que eu não tenho escrúpulos e devia estar preso se você perguntar a qualquer pessoa em Ribeira de Piolhos toda a gente lhe diz o mesmo, portanto é universal depois há alternativas para todas as carteiras nós temos vários Volkswagen temos Golfos, temos Polos mas isso já vai bater ali no meio milhão ou 600 mil euros porque assim, são carros muito seguros são carros à partida muito seguros temos também um Honda Civic do ano 2000 que está com uma promoção porque explodiu a semana passada baixámos para 90 mil e tal e nos 90 mil euros eu sei que continua a ser dinheiro e aquilo não anda mas é assim, em caso de chuva oferece proteção portanto sempre é mais em conta do que um T0 em Lisboa isso é verdade visto assim é tentador e esse Honda Civic está disponível para visita? está sim nós também temos o Civic à venda na Remax mas é assim, se quiser ver, remontar o caminho que eles escolham de mamar 5% claro agora, depois em termos de catálogo de automóveis pronto, temos assim a joia da coroa da nossa coleção que é uma Piaggio é a 50 van de 96 o chamado furgão é um furgão sim, sim para quem não está a ver é aquela carripana que tem duas rodas atrás uma à frente e esse com um guiador não com um bolante mas depois tem uma espécie uma casinhota à barra do outro lugar do condutor e estamos a vendê-la por 12 milhões de euros e aceitamos criptomoedas ó Bruno deve dizer dificilmente compraria qualquer automóvel do seu catálogo olha, o que você podia fazer era uma atençãozinha aos rapazes lá da oficina ao Mariana Alvim que é assim nós na parte de trás do stand temos a oficina onde verificamos a mecânica tratámos de tudo e lá o rádio está o dia inteiro sintonizado no RFM o dia inteiro os rapazes da oficina são todos grandes fãs da Mariana Alvim todos grandes fãs seus você é uma mulher muito sofisticada que apela muito a este público ah sim, obrigada o que é isso? substituição é o nome do meio o que é que cede? o que é que cede? eles gostam tanto de si que eu tenho uma foto ao seu acolada na parede que você é a musa inspiradora daqueles homens eu até trouxe a foto para você autografar não se importa não, claro claro que sim vou já mas para lá esta não sou eu esta mulher está à despida não, o que é que cede? nós lá na oficina somos de opinião que você anda sempre muito encasacada está sempre muito tapada muito encasacada parece que está sempre cheia de frio podia relaxar um bocadinho mostrar assim um bocadinho de ombro não sei então o que é que os rapazes fizeram? um deles tem um sobrinho que sabe mexer em computadores com o Photoshop ou o que é o que é que sucede? como só arranjámos fotografias suas em que está cheio de roupa isso não ia bem com o ambiente que se vive na oficina pedimos ao rapaz para fazer uma montagem da sua cara no corpo da Soraya Chaves no crime do papo pois é a Soraya Chaves e agora a malhar nós só temos que assinar não nos importa pronto sempre di tempo por mil já está muito obrigado vou lhes dizer que você ainda é mais encantadora se quiser o Clio de 93 faço 10% de desconto e ofereço-lhe a cassete com o fio para meter o disco está brinde obrigado maravilha que simpatia a ver o póster informação privilegiada no Catar Amanhã agora estou aqui a olhar para o póster será que isto é a mesma montagem? é que não parece é que fica muito bem a Soraya Chaves ganha com a cara da Mariel depois ganha essa é que é essa vou levar isso como ilusão não sei como está giro é a FM Café da Manhã Beate personagens Jesus o filho eu eu vôo